Fala galera Kikin, Fala é o Vagabros trazendo mais um vídeo pra vocês e galera hoje é segunda-feira, vocês estão ligados né, papo reto e antes de tudo já queria dizer que a respeito das partidas dos campeonatos dos youtubers que o pessoal estava pedindo a gente tem um certo tempo pra jogar as partidas, beleza, e eu ainda não consegui jogar com meu primeiro oponente que é o Junior, então logo assim que eu jogar contra ele a partida vai sair, beleza, não é tipo começou agora no sábado que já vai sair postada, entendeu alguns já postaram, muita gente, mas eu ainda não consegui fazer a minha partida com o Junior assim que eu fizer eu posto no canal, beleza, bom enfim, vai estar no fundo aí 3 partidas padrões de solo standard né, e nesse vídeo eu pego o meu rank, vocês vão ver no final qual rank que eu pego, e bom, já queria dizer aqui no papo reto no vídeo anterior, segunda-feira passada, teve um cara que comentou pra mim falar um pouco do início do meu canal, dificuldade de gravar, editar e essas coisas, já queria dizer que esse não foi o meu primeiro canal, beleza, o meu primeiro canal foi, cara, deixa eu pensar, eu já tive vários canais, mas é que eu vou dizer assim, eu comecei com o Youtube no começo do ano passado, eu fiz um canal, eu queria, só que eu tinha um PC ruim na época, vocês sabem disso né, aí eu jogava jogos bem bosta, tipo de clique de jogos, era ridículo, eu só editava, eu fazia uma edição zoeira lá, a edição ficava legal até, mas a gravação ficava uma porra, e eu consegui, se não me engano, 200 inscritos em quase 2 meses, não foi pouco não, até que foi bastante, pode ser pouco tempo e hoje em dia o Youtube é bem corrido, é difícil crescer até, naquela época eu achei bastante, aí depois eu comecei a faculdade, aí eu parei o canal, não tava muito motivado pra continuar, e sei lá, eu enjoei né, aí eu tive outro canal, depois de curiosidade, postei o que, um vídeo, é sério, eu postei um vídeo e parei, eu sempre quis, ele queria fazer vídeo, sabe, desde pequeno assim, o meu pai tinha aquelas câmeras de tal, e eu sempre gostei de filmar tudo, é sério, tem até umas filmagens antigas, eu adorava filmar e ser idiota, aí o Youtube, na verdade eu tive outro canal, mas foi o primeiro vídeo que eu postei no Youtube, que foi em 2011, acho que foi, é, foi bem antigo mesmo, postei um vídeo lá, mas não era pra criar um canal, entendeu, era só, só postei, então, não sei se conta, aí foi né, foi isso, aí eu parei os meus dois canais do começo do ano passado, em março, por aí que eu parei, aí eu fiquei até outubro, até novembro, pra criar coragem em criar o Vagabos, e eu não sabia o nome do canal que iria dar, muita gente ainda pergunta do Vagabos, porque que eu escolhi esse nome, né, pro meu canal, porque o meu nick sempre foi conhecido na Steam, no caso, Vagabundo, eu sempre, sei lá, o pessoal me chamava assim e eu gostava do nick, porque eu sou, aí eu pensei em botar o nome de canal de Vagabundo, só que o Youtube não deixava né, porque era inadequado e tal, aí, por isso que veio Vagabos, porque tipo, Vagabundo, Vagabos, entendeu, mas eu acabei gostando, no começo eu não achei Vagabos tão legal, eu pensei em mudar assim logo no começo, mas depois eu vi que era legal até o nome, hoje em dia eu gosto bastante e todo mundo me conhece assim, então não tem porque eu mudar de nome agora né, e aí teve um cara que comentou também, se o meu canal fosse Vagabundo ia ser tribosta né, e fala galera que quem fala é o Vagabundo, não faria nenhum sentido, e bom, é isso aí, no começo desse canal, as dificuldades pra gravar e editar, cara, é que é o seguinte, quando você faz uma coisa que você gosta, você não tem porque ter pressão assim de gravar, pois podem ver que no começo do meu canal, até que eu tinha uma frequência boa de vídeo, não vou mentir, eu tinha, acho que umas 5 vezes por semana, sabe, não era ruim não, porque eu não tinha nenhum inscrito ainda, porque eu literalmente, eu botava os vídeos sem pensar em sucesso, eu só postava e, ah, se rolar, rolou entendeu, eu não ficava nessa pressão, caralho, quantos inscritos ganhou hoje, nossa, preciso ganhar 10 inscritos hoje, não, eu não tinha esse negócio, aí depois que, mas claro, quando começa a crescer, aí o cara fica super feliz, né, mas eu não tinha já esse, digamos que esse objetivo assim, de crescer, entendeu, e até hoje eu só gravo porque eu gosto, mano, não vou postar vídeo que eu não gosto, e não teve nenhum vídeo até agora que eu gravei e não postei no canal, muita gente perguntou também se teve um vídeo que eu gravei e achei ruim e não postei, não, cara, todos os vídeos que eu gravei, editei, eu posto, não é porque eu sou obrigado a postar porque eu não gosto, assim, ai, sei lá, eu não tive esse medo de postar um vídeo que eu não gostei, sabe, sempre foi aberto e tal, então era isso, acho que foi isso, e muita gente ainda pergunta como faz para crescer, cara, não existe, não existe, mano, ensinamentos, ó, fazendo isso, isso tu vai crescer, entendeu, não é receita de comida que você faz o que tá escrito e acontece, digamos que YouTube, sei lá, cara, eu só cresci, vou dizer, eu só cresci porque o meu vídeo lá apareceu na box de algumas pessoas, um de caixa lá, eu até comentei, aí meu canal começou a crescer bastante, aí até lá não parou mais, aí, sei lá, o pessoal gostou, a maioria gostou do meu conteúdo, achei bem legal e continuei fazendo vídeo, pode ser que se eu não tivesse crescido nesse pouco tempo eu não estaria fazendo vídeos agora, entendeu, por causa da minha faculdade, falando nisso ontem, não teve vídeo por causa disso, porque ontem eu estudei o dia inteiro, e quando vocês estiverem vendo esse vídeo, que eu vou postar segunda-feira hoje, né, às oito e meia, acho, eu vou estar fazendo prova nesse exato momento, então, eu vou estar, enquanto vocês estão vendo esse vídeo agora, eu vou estar me fudendo, porque é difícil, cara, é difícil, eu tive que estudar ontem o dia inteiro, aí não teve vídeo, vou ter que estudar hoje ainda, estou gravando o vídeo, não era para mim gravar, era para mim estar estudando, né, mas é papo reto, então, não tem porque não gravar, ganhei a primeira partidinha ali, foi no mapa de noite, gosto do mapa aí, carregou esse mapa do Aquadome, você é louco, não gosto desse mapa, mas enfim, aí teve um cara que também pediu, se não me engano, porque eu escolhi engenharia, né, o interesse por engenharia, cara, desde a escola, eu gostava de cálculo e desafios, coisas difíceis, cara, eu sempre gostei de coisas difíceis, parece estranho, mas eu sempre gostei de desafios, entendeu, coisa fácil eu não gosto, tipo, coisa já, digamos que, porque matemática, essas coisas aí, sempre tem um, digamos, um desafio para tu resolver as coisas, e eu sempre achava isso muito legal, mas não é por causa disso que eu escolhi engenharia, muita gente pensa, nossa, eu gosto de cálculo, vou para engenharia, não, não é bem assim não, porque engenharia é um curso que os caras, eles falam no começo da faculdade, que é um curso que exige tempo, paciência, porque a metade, cara, até mais da metade das pessoas que começam engenharia troca de curso depois, entendeu, porque é um curso muito puxado, muito difícil e longo, esse que é o estressante, é um curso muito longo, cara, tipo, é um dos mais longos, assim, de todos os cursos, as engenharias, né, no caso, engenharia civil, engenharia química que eu faço, engenharia ambiental, não, essas engenharias secundárias são menos tempo, porque a gente aprende no começo do curso, ó, vou dar aqui aulas, aulas de conhecimentos gerais aqui para vocês, eles explicam no começo do curso que o Brasil é um país que forma muito poucos engenheiros, entendeu, por isso que se você se forma engenharia, você está feito na vida, digamos assim, é porque é impossível você ficar desempregado, é quase impossível, porque o Brasil é um país que forma muito pouco engenheiro, no Brasil é o país que necessita muito de engenheiro, entendeu, conforme a China, Coreia do Sul, são os países que mais formam engenheiros por ano, por isso que são os países que mais se desenvolvem aí nos últimos anos, porque tem muito engenheiro, muita produção, a economia cresce, né, e de certa forma os engenheiros são os que, a área que quase mais influencia na economia, né, de um país, porque o pessoal cria coisa e tal, né, mas, mas é isso aí, e digamos que eu me forme na minha área, o que é, cara, porque não é fácil, mano, não é fácil, eu faço 5 cadeiras, quem não sabe, na faculdade não é matéria, é cadeiras, você escolhe quantas você faz, e ao longo do meu curso inteiro eu tenho 70 cadeiras, ou seja, se eu fizesse 5, é por semestre, né, por ano, então é cada 6 meses, se eu fizesse 10 por ano, por ano, que seria 5 por semestre, eu me formaria em 7 anos, sem rodar, entendeu, sem rodar eu me formaria em 7 anos, o que é muito difícil, cara, é muito difícil você fazer um curso assim difícil e não rodar, você tem que estudar, principalmente quem trabalha, quem trabalha se fode muito, entendeu, por isso que certos cursos exigem uma pessoa que nem medicina é um curso que você não pode trabalhar, entendeu, porque você é obrigado a pegar todas as cadeiras do semestre e se formar em pouco tempo, aí é tipo impossível você trabalhar e conseguir ser aprovado em medicina em todas as cadeiras, é impossível, é impossível, mano, não conheço ninguém, só se tiver um mutante aí, e que nem o meu curso da engenharia, eu tô fazendo 5 cadeiras agora, o que tecnicamente não é muito, mas é uma média boa, entendeu, acho que é o ideal assim pra você fazer, porque se você pega mais, 6, 7, cara, fica muito difícil pra você passar, foi mal, vibrou aqui o meu, pelo menos, sei lá, aí fica muito difícil pra você passar em todas as cadeiras, você fazendo muitas, dependendo do curso que você faz, até dá, entendeu, cursos mais fáceis, assim, até dá pra você fazer mais cadeiras, mas que nem engenharia, sei lá, e cursos que exigem muito tempo de você estudando, é bem difícil, mano, é bem difícil, o meu amigo, ele faz arquitetura, ele fala, é um curso um pouco mais fácil que engenharia, mas é um curso que exige muito extra-classe, ou seja, muito trabalho, entendeu, muito trabalho, tipo, ele tem muito trabalho pra fazer, maquetes, essas coisas, então, é difícil uma pessoa trabalhar e conseguir estudar dependendo do curso, e, é isso que eu tinha que dizer da faculdade, acho, e não sei se vocês sabem, a idade de vocês e tal, a maioria deve tá na escola, mas faculdade é assim, você tá pagando, eu estudo em faculdade privada, tá, não é, não é estadual, né, faculdade federal, que eu tentei fazer, mas, né, eu não sou capaz pra passar, e, tanto é que não tem na minha cidade, a minha cidade não tem, ah, universidade federal, e, e se eu passasse, que eu fiz para de Bento Gonçalves, né, e daí eu ia passar em Porto Alegre, eu ia ter que morar em Porto Alegre, então, eu ia ter que pagar meu aluguel, ou seja, o custo seria quase a mesma coisa, mas a vantagem é que faculdade, universidade federal, você faz mais cadeiras, né, porque você não paga, então, você pode fazer quantos quiser, então, você se forma em bem menos tempo, e as salas são fechadas, aí, essa é a super vantagem da federal, né, não é só questão de não pagar, é questão de você se formar bem mais cedo, e, e esses interesses aí, cuidado, se você gosta, que nem eu tava falando, você é um cara que gosta de cálculo, gosta de matemática, química, das exatas, que nem eu era na escola, não é só por causa disso que você vai se dar bem na engenharia, entendeu, não é só por causa disso, não, porque engenharia exige muito de você, não tô falando isso pra me achar, porque realmente é isso, e eu tô me fudendo, eu tô me fudendo mesmo, eu tô tendo que estudar direto, agora eu tenho prova, né, nesse exato momento eu tô fazendo prova de física, ou seja, eu não gosto muito de física, acho que, porque eu faço engenharia química, né, eu gosto muito de matemática e de química, mas física não é comigo, cara, eu tenho, não tenho muitas cadeiras de física ao longo do meu curso, então, até que tá tranquilo, mas, mas é isso aí, fala o que você gosta, e eu sempre fui pressionado cedo, digamos que meu pai é naquela época que, tipo, meu pai não tem esse negócio de conversinha, entendeu, tipo assim, o meu pai não iria deixar eu ficar sem estudar, assim, um semestre pensando no curso, até poderia, sabe, mas ele ia me forçar a trabalhar, tipo, três turnos, assim, porque meu pai, ele é bem rígido nessas coisas, e... não, mas eu entendo ele, realmente, e eu fui, eu me formei cedo, né, me formei cedo, com 16 anos, então, pra mim, escolher o meu curso tava bem difícil, eu tava muito em dúvida, eu pensei muito em fazer publicidade e propaganda também, não é por causa dos vídeos, tanto é que na época que eu nem tinha canal, é por causa que eu gostava muito de Photoshop, ainda gosta, né, e coisas assim, marketing e tal, eu sempre gostei muito disso também, mas eu acabei optando por engenharia química, porque, sei lá, eu meio que arrisquei, sabe, e acabou que eu gostei, mano, eu gostei, não posso mentir, é puxado, é difícil, mas, uma coisa que, que é legal, e se o cara se forma, digamos que tá feito, entendeu, porque engenheiro, assim, que nem eu falei, é difícil não arranjar emprego depois que se forma, porque, é uma profissão muito, muito escassa no Brasil, entendeu, e é uma profissão que o Brasil precisa, então, eu gostaria de contribuir aí, pros engenheiros, né, que se formam no país, é isso que eu tinha pra falar, então, se você, mas, cara, faz o que você gosta, não faz por dinheiro, eu não tô fazendo isso pelo dinheiro, entendeu, nossa, mano, muito pelo contrário, eu, que nem eu falei, eu gosto de matemática, gosto dessas coisas, se não, se o cara faz por dinheiro, o cara não, uma pessoa que trabalha por gosto, por uma coisa que gosta, ela vai se destacar, querendo ou não, na sua área, entendeu, não importa se, se você é professor, se você é um bom professor, cara, você vai se destacar, você vai ganhar bem, não é só porque é professor que, que, eu vou dar esse exemplo, que eu acho que é o mais fácil de dar e a maioria usa, não é porque você é professor que você vai, vai ganhar pouco, entendeu, tem muitos professores que ganham muito bem, professor de cursinho, professor de faculdade, ganham muito bem, cara, então, se você se destacar na sua profissão, você pode ganhar bem, não é só porque você é essa profissão, tanto é que deve ter engenheiros, sim, que ganham pouco, médicos também que ganham pouco, por quê? Porque não são, digamos que, não exercem a profissão direito, podem ser formados, podem ser isso e aquilo, mas não são adequados, né, tipo, eles não fazem por gosto, porque eu acho que uma pessoa que faz por gosto, vai se destacar, querendo ou não, querendo ou não, ela vai se destacar, não importa a profissão e, é isso que eu sempre digo, é faça, que vai te deixar feliz, eu sei que é difícil, às vezes, a dúvida, o que que eu quero da minha vida, o que que eu vou fazer de curso, eu tive muito essa dúvida, eu ainda tô em dúvida, pra falar a verdade, eu ainda tô em dúvida se eu vou terminar meu curso, mas, por enquanto, tô aqui e não vou desistir agora, não, e é isso aí, cara, faz, faz o que vai pela sua intuição, mano, eu fui muito pela minha intuição, porque eu não tinha, eu não tinha a certeza do que se tratava o meu curso de engenharia química, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ver que era bem diferente do que eu pensava, mas eu gostei do mesmo jeito, entendeu, então, né, faça o que seu coração te guia pra fazer, é, é isso aí, né, é isso aí, e eu vou começar agora minhas provas, eu tenho a prova hoje, né, tô fazendo agora, já repeti isso umas cinco vezes no vídeo, mas é pra, pra realçar aqui que eu tô me fudendo nesse exato momento, eu tenho prova, duas provas semana que vem, uma muito difícil, é, porque fácil é difícil ter, aí exige um estudo, exige, exige de você, entendeu, não era pra eu estar gravando esse vídeo, era pra eu estar estudando, porque ainda tô, tô vendo muita coisa que eu não sei ainda, mas eu tenho que gravar pra por reto, não posso, segunda-feira, não posso deixar sem papo reto, então, um like igual a uma nota a mais de provar gaps na prova de hoje, porque, mas, né, então vai ter 20 mil deslikes, só pra me fuder. Então é isso aí, galera, ó, eu tô na terceira partida, né, do solo standard, essa é a minha última da MD10, e tamo ganhando aí, faltando dois minutos pra acabar, felizmente, né, felizmente. Muita gente pergunta da minha câmera, eu vou falar uns assuntos aqui, porque eu já falei muito até sobre a faculdade e sobre os meus cursos, ou meu curso, que a minha câmera no Rocket League eu sempre deixo na descrição, beleza, música da intro, o meu Twitter também, eu falo com uma galera lá que me segue lá, eu sei que são pouca gente, né, mas vocês estão ligados, né, se você quiser me seguir ali, segue, custa nada e, ah, se quiser segue, se não, não segue, fazer o quê? Fazer o quê? Não vou obrigar ninguém a me seguir, então, é isso aí. A bola picou e o Vagabros vai acertar a bola, vai, não vai, é um bostão, né, é um bostão. Então, conclusão final, cara, se você tá no terceiro ano, ensino médio, segundo ano, o primeiro ano do ensino médio até que tá ainda longe do vestibular, essas coisas. Cara, tenta conversar, eu me arrependi de não ter feito isso, mas acabou que eu dei sorte, né, tentem conversar com alguém que é formado na área que você tá afim de fazer, ou tá cursando, entendeu? Por exemplo, você tá em dúvida entre fazer medicina e fazer filosofia, fale com pessoas que cursam ou estão, cursaram esses cursos, pra saber como se trata, entendeu? Eu não fiz isso no meu curso, meu pai até falou pra eu falar com pessoas, tanto é que eu não conhecia a gente que tava cursando engenharia química ou era formado, mas era só ter corrido atrás, que eu ia achar alguém na internet, sei lá, procurasse um pouco mais a fundo, eu arrisquei muito e acabei que dei sorte. Mas muita gente não tem a mesma sorte, por exemplo, não procura o que se trata o curso, acaba tendo que trocar de curso depois e perde uma grana, né, entendeu? Perde uma grana fazendo cadeiras que você não vai aproveitar depois. Então é isso aí, faça o que você acha que tem que fazer, o que o seu coração guia, beleza? Então é isso aí, eu ganhei a décima partida, eu fiquei de MVP nas três desse dia, e eu vou pegar meu ranking, platina 2 divisão 4, mano, até me surpreendi, achei que ia pegar tipo um ouro 3, platina 1 no máximo, eu ganhei 9 de 10 da MD10, peguei quase platina 3, né, porque só tem 4 divisão, achei até um ranking bom, porque 3 e 3 só, vocês estão ligados, não é o meu forte, né? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não levem o que eu falei muito a sério, tá, eu não quero, eu não sou tipo um filósofo, um pensador, eu dou sempre minha opinião aqui no Papo Reto, e é as coisas que acontecem na minha vida que eu falo, as coisas que, como eu já falei, eu sou novo, eu sei, mas tem muita gente que às vezes quer saber o que eu já fiz na minha vida, o que eu posso dizer, entendeu? Então é isso aí, galera, não levem muito a sério, mas é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Então é isso aí, brigadão por ter tido o vídeo até aqui, aquele abraço, valeu, e eu fui! Salve pro I have Ox, Lucas Games, XD Nebulos, Dennis Creative, HG Gamer, 304, Mistero, ZX, Alvrim Game 3, Alice YouTube, Chris Gamer, Marcos Vinicius, Museu, Joãozinho e Place, Pedrinho Games, XGudo47, Gamer Ranger, ProLipe, Spoleto Oliveira, Anderson, XD, Ossos Cruzados BR, O Tanik, DuoGamers, ZHornetNicolas, XNatanXBR, Loco, TisedGamer, Lucas Bueno, ZLucasPVP e ProPedroDop, beleza, galera? Então é isso aí, brigadão por ter tido o vídeo até aqui, aquele abraço, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa